Eu tô meio esquisito, a bola do Leandro Donizete, deu o sancho pra chegada do seu chará Damião, foi pra linha de fundo, bateu cruzado, era a chegada do Oscar! Gol do Internacional! Oscar! 1 minuto e 18 segundos, foi o tempo que o Internacional precisou pra abrir o placar do Beira Rio! Festa da torcida na falha do Leandro Donizete, o Leandro Damião foi esperto, foi profundo, Oscar ia chegando de frente, só desviou pra tirar do goleiro! Aberto o placar pra festa do Dorival Júnior, o garoto Oscar com a 10 do Internacional! É, nós não vimos o Lucas Mendes, por exemplo, lateral, no momento que o time está perdendo, quando joga fora de casa tudo bem que ele fique mais preso na defesa, Mas, então pode ser que talvez não tenha características, mas aí teria que modificar, é uma jogada importante pelo lado do campo, o Lucas Mendes não foi uma vez no fundo do campo! Marcos Aurélio será o encarregado da cobrança, ele partiu pro tiro direto, desvio! Gol do Coritiba! Emerson empata o jogo no Beira Rio! Festa do Marcos Aurélio, que bateu, festa do Emerson, que passava por trás dos zagueiros e desviou pra tirar o goleiro Muriel da jogada! Na marca de 2 minutos e meio, o Coritiba empata o jogo no Beira Rio! Gol do zagueiro Emerson!